Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, o final de semana chegou e novos filmes entram em cartaz nos cinemas de São José do Rio Preto e Catanduva. Nós temos duas estreias que foram indicadas ao Globo de Ouro. O primeiro filme é O Destino de Uma Nação, que deu ao Gary Oldman agora o Globo de Ouro de melhor ator. Ele interpreta Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial. O filme é um drama de guerra que está sendo premiado e cotadíssimo para o Oscar. O outro filme que está em cartaz é a animação Um Touro Ferdinando, que é um longa que veio do curta da Disney. Eu não sou um touro brigão. Você não precisa ser um touro brigão, você tem que parecer um touro brigão. O filme teve duas indicações ao Globo de Ouro e também deve ser finalista do Oscar. Tá vendo aquele barril ali? Arrebenta com ele. Com a minha cabeça? Com o que mais poderia bater? Outros filmes que continuam em cartaz são Viva! A Vida é uma Festa, que ganhou o Globo de Ouro de melhor animação este ano. O que tá fazendo? Andando igual um esqueleto. Não, os esqueletos não andam assim. Você anda? Não ando não. É um filme excelente da Disney, que ganhou o Globo de Ouro e que você vai ouvir meus comentários em breve aqui na programação. Bem-vindos ao mundo dos mortos. Outro filme que continua em cartaz é Jumanji, Bem-vindos à Selva, uma ótima aventura teen. Jumanji, um jogo pros que buscam achar um modo de deixar o mundo pra trás. Também continua O Rei do Show, o filme Star Wars, Os Últimos Jedi, a comédia brasileira Fala Sério Mãe, Mãe, o que você tá fazendo? Tô dançando com a minha filhota antes que eu não possa mais. E o drama extraordinário. Eu sei que você nem sempre gosta, mas eu amo. É o rosto do meu filho. São muitas opções para curtir um final de semana excelente dentro das salas dos cinemas. Uma boa sessão.